Com um temperamento muito forte e características muito peculiares, o por dentro da raça de hoje é especial para um cachorrinho que foi feito para derrubar bois no chão. É isso mesmo pessoal, não é mole não. Fala família, Luiz Zucro na área e hoje vamos ficar por dentro da raça Bulldog inglês? Mas antes, não deixe de se inscrever aqui no canal, também acionar o sininho de notificações e curtir esse vídeo que é muito importante para o crescimento do canal pessoal. Vamos falar de uma das raças mais poderosas entre os cães? É isso mesmo, o Bulldog inglês é muito forte, tem um temperamento muito aguçado e eles tem muita força galera. E não é à toa, eles foram totalmente desenhados para fazer uma função muito peculiar. Essa raça que foi desenvolvida para ajudar na lida, no trato, na fazenda, com bois, vacas, ajudando o fazendeiro a derrubar o boi no chão. E é isso mesmo pessoal, é muita força. Eles foram desenvolvidos para morder o focinho da vaca, do boi e colocar eles no chão, de tão poderosos que eles eram. E aí ajudando muito o seu dono a fazer toda a manutenção de cascos, examinar se as vacas estavam bem e tudo mais. E claro que com o passar dos anos, essa função basal dos Bulldogs ingleses foi entrando em extinção, porque pessoal, realmente é muito brutal. E falando em extinção, essa é uma raça que passou muito próximo de desaparecer do mundo inteiro. E graças a um grupo de apaixonados pela essa raça, transformaram cães de trabalho em cães de companhia, formando o Bulldog inglês que a gente conhece hoje. Mas mesmo assim, é muito importante reforçar que o temperamento ainda continua muito poderoso, são cães extremamente fortes. E que cara, ultimamente eu tenho pegado bastante cães dessa raça com problemas comportamentais graves, atacando próprios donos, atacando carro, atacando a casa inteira. Então se você está pensando em adquirir essa raça, o adestramento é essencial desde os primeiros dias dele com você. Não podemos deixar passar que essa raça é muito leal e são ótimos também como companhia. Vão muito bem com filhos, vão muito bem com crianças pequenas, idosos também. Mas claro, temos que tomar muitos cuidados com a ideia da educação deles. E tenha certeza que se um Bulldog inglês colocar alguma coisa na mente dele e ele não tiver treino nenhum, ele vai conseguir fazer aquilo. E isso pode estar destruir a sua parede, destruir o seu carro, destruir a sua casa inteira. Então muito cuidado pessoal. Vamos falar um pouquinho das características anatômicas dessa raça. Que são muito notórias, é muito fácil você observar um cachorro e saber se ele é um Bulldog inglês ou não. E a primeira delas está muito relacionada à mandíbula deles, extremamente projetadas pra frente, deixando todos os dentes da arcada dentária de baixo, expostos. E essa é uma das características que os apaixonados pela raça mais gostam. Porque deixam eles com aquela expressão de bravo, rabugento, com a cara sempre fechada, mostrando os dentes, insinuando que ele está querendo brigar até. Eles também fazem parte do grupo dos braxefálicos, ou seja, os cães que tem a carinha achatada, deixando a respiração deles bem debilitada e deixando também esse aspecto de cachorro bravo, cachorro mau. E não é à toa que os humanos desenharam a cabeça do Bulldog inglês dessa maneira. Cachorro com a cara achatada, com os dentes expostos, que é pra facilitar exatamente nessa função primordial dos Bulldogs ingleses. Que era morder o focinho da vaca e tombar lá no chão. E se você for parar pra ver, a cara de um Bulldog francês parece muito a pá de uma retroescavadeira. Outra característica também muito marcante está relacionada às dobrinhas que os Bulldogs ingleses apresentam. Aquelas gordurinhas, a pele solta que eles têm. E essa pelanquinha, essa gordurinha, essa pele solta que as pessoas adoram, também não é à toa, pessoal. Elas foram feitas pra caso o cachorro entrasse numa briga com outro cão ou com outro animal, ele conseguisse ser muito mais maleável. Mesmo com uma mordida na sua barriga, ele conseguiria se dobrar e revidar aquele animal. Eu tô falando, pessoal, esse cachorro é muito poderoso. E ele foi desenhado como se fosse uma arma de guerra mesmo. Outro ponto também muito marcante, se a gente for parar pra pensar, a gente tá realmente falando de um animal que foi feito pra guerra, são as suas bochechas. E elas também não são feitas pra ficar fofinho na cara do Bulldog. Elas servem única e exclusivamente pra ajudar a enxugar o sangue da cara do Bulldog, caso ele mordesse uma vaca ou se ele fosse mordido também. Ou seja, todos esses sucos que eles apresentam na face servem pra escoar sangue. Apresentam também orelhas e rabo bem curtinhos, bem pequenininhos mesmo, porque esse tipo de coisa numa guerra só serve pra perder sangue. Então foi desenvolvido pra que a orelha fosse bem pequenininha e o rabo também o menor possível. Com pelos extremamente curtos e grossos, servindo também com uma pequena camada de proteção, apresentam uma coloração de pelagem gigantesca, indo desde o tigrado em vários blends de cores, até mesmo cores mais sólidas, com branco, inteiro marrom e por aí vai. Uma característica um pouco triste é que os Bulldogs ingleses não conseguem mais se reproduzir de forma natural, muito menos apresentar o parto em forma natural também. Então toda a reprodução do Bulldog inglês é bem complicada e deve ser assistida por veterinários e uma equipe preparada pra isso. Se você mora numa região que apresenta uma oscilação de temperatura muito grande, essa raça pode apresentar alguns probleminhas e você deve tomar vários cuidados em dias muito quentes e dias muito frios também. E se você quer ter um animal de companhia pra te acompanhar em grandes passeios, ir ao parque, ir à praia, correr, se exercitar, o Bulldog inglês não é pra você. Muito cuidado, pessoal. Eles têm problemas na respiração, têm problemas cardíacos também. Então vai com calma. É um ótimo cachorro de companhia pra ficar com você dentro de casa, vendo uma TV, brincando com brincadeiras um pouco mais intensas de curta duração e aí sim você vai ter um cachorro ideal pra você. E claro, não se esqueça, temperamento muito forte, vai querer fazer tudo o que der na mente dele, então o adestramento é imprescindível no cão dessa raça. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de ficar por dentro da raça Bulldog inglês. E se você gostou, não deixe de se inscrever aqui no canal, também acionar o sininho de notificações e ficar por dentro de todo o conteúdo que eu posto aqui. E claro, curtir e comentar o vídeo ajuda muito no crescimento do canal, pessoal. E também não deixe de acompanhar o meu Facebook e o meu Instagram, porque tem muito conteúdo exclusivo pra você por lá também. E é isso aí, pessoal. Espero vocês no próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau.